Este mês, a Sociedade de Pediatria de São Paulo realiza a campanha Março Lilás, que visa sensibilizar a população para a prevenção, os riscos e os cuidados do nascimento prematuro. A Organização Mundial de Saúde alerta para uma elevada prevalência global de nascimentos prematuros, sendo que o Brasil ocupa o décimo lugar nesse ranking tão impactante. Assim, é necessário integrar ações e entidades de saúde para a prevenção do parto prematuro, pois essa condição apresenta elevados riscos ao benômio materno-infantil, a curto e a longo prazo. É fundamental favorecer a acessibilidade e a boa qualidade da rede de assistência ao bebê pré-termo, com apoio familiar para os cuidados domiciliares, a fim de que possamos favorecer a saúde e o bem-estar ao longo da vida. E falando do bebê, existe um elevado risco de mortalidade, de doenças e deficiências, com repercussões negativas para a família e a sociedade. Quando se fala de saúde, é de extrema relevância entender que a saúde oral é parte integrante da saúde como um todo e que há maior risco de ocorrerem repercussões orais decorrentes da complexidade da prematuridade, que necessitam de diagnóstico, monitoramento e intervenção. Podemos citar algumas alterações nas funções orais do bebê, como sugar e engolir sem sincronismo com respirar e futuramente na mastigação e na fala. Podem existir atrasos no surgimento dos dentes de leite de alguns bebês, a presença de dentes mal formados, alterações no crescimento da boca e da face e no encaixe inadequado dos dentes. Dessa forma, desde cedo, a odontopediatria deve participar do atendimento multiprofissional ao nascido pré-termo. O Núcleo de Estudos de Saúde Oral da Sociedade de Pediatria de São Paulo apresenta cinco conselhos aos familiares de bebês nascidos pré-termo. O primeiro relacionado aos hábitos alimentares. Manter o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida sempre que possível, uma vez que apresenta inúmeros benefícios nutricionais e imunológicos para o bebê e favorece o crescimento e desenvolvimento da boca e da face. Lembrando de não oferecer açúcar e farináceos como oscilagens para acelerar o ganho de peso do bebê, porque isso pode interferir na programação metabólica de crescimento e aumentar o risco de obesidade, diabetes e cárie dentária na infância. O segundo conselho, evitar o uso de chupetas imediatamente após a auto-hospitalar. O terceiro conselho, a prevenção de acidentes. Os traumatismos orais e faciais em bebês podem ter repercussões futuras nas dentições decidua e permanente. O quarto conselho, com relação à higiene oral. Não há necessidade de higiene oral para o recém-nascido ou lactentes que não tem dentes na boca e está em regime de aleitamento materno ou mesmo de fórmula. Porém, é importante a higiene dos cuidadores e dos utensílios que estão em contato com a criança. O quinto conselho, a importância das consultas regulares com o donto-pediatra desde a fase na natal à adolescência.